Olá minhas lindinhas e delicadinhas! Hoje eu trouxe uma unha que é tão lindinha e delicadinha quanto vocês. É uma unha indicada para noivas, mas você pode usar no seu dia a dia também. Quer ver como eu faço? Continue assistindo o vídeo! Comece passando uma camada do joga-sal grosso da Risqué e branco puríssimo para fazer a francesinha. A francesinha eu vou fazer com o pincelzinho de esmalte mesmo. Eu venho ajustando e vou fazer uma francesinha bem grossa, daquelas que tem aquela leve curva na lateral. O próprio palitinho de laranjeira eu venho puxando curvinhas. Depois que secar, passe duas camadas de esmalte renda. Passa uma, seca, passa outra daí. Coloque uma pedrinha de strass onde você quer que fique a sua flor. Em volta dela, faça as pétalas. A pétala começa gordinha e termina mais fininha, não tem erro, não tem segredo. Em volta da flor, com um pincel bem longo, eu vou fazer risquinhos, risquinhos duplos. Um risquinho, dois risquinhos. E com o palitinho de laranjeira eu venho fazendo bolinhas. Eu começo com as bolinhas maiores e vou diminuir. Em volta da flor eu vou fazer algumas folhas. Agora é só esperar secar e passar uma camada de extra brilho. É isso aí, muito rápido, ficaram prontas as minhas unhas. E é assim que elas ficaram, eu espero que elas tenham gostado, que elas tenham achado delicadinhas. E se vocês gostaram, dê um joinha lá embaixo do vídeo e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!